No Vale do Aço, uma carreta tombou, outra carga foi saqueada na BR-381, próxima à cidade de NAC. Apesar da gravidade do acidente, o motorista do veículo sofreu apenas ferimentos leves. Graças a Deus! Quem vai dar mais detalhes aí? Gente, eu fico tão chateado porque é trabalhador, é pai de família, é trecheiro. A gente sabe o sofrimento desse povo contra eles próprios! Nossa, porque tem sempre um outro motorista que quer levar vantagem em cima do coleguinha. Ai, meu Deus do céu! E fecha o carro, e xinga, e não deixa pra ultrapassar. Aí você vê que o profissional é sofrido. O trabalhador, gente, respeita. Quando o cara bater no peito e falar contigo, olha, eu sou motorista de bitrem, eu sou motorista, eu sou trecheiro, eu sou cegonheiro, eu trabalho no truco, eu trabalho no toco. Quando você falar que o cara é chofé, é profissional do volante, respeita. Por favor. Meu amigo Roberto, trecheiro, cara bruto, né? Tido meu amigo Lamonier, cara trecheiro dos violetas, cara anda mesmo. É daqui Recife, pau torano. É 8, 12, 15, 20 horas, garrado no volante. Lógico, parando pra poder fazer, né? Tem que deitar, dormir direitinho. Ele faz, obedece tudo direitinho. É a lei. Tá no tacógrafo lá, se passar, meu amigo, já era. Marquinhos, Marcos, você vai chegar agora pra falar com a gente sobre o acidente, Marcos. Oh, coisa, hein? Mas graças a Deus, o motorista não se feriu. Oi, Roberto. É justamente isso mesmo que você disse. O trabalhador, ele, né, está aí de forma árdua, né? Durante todo o dia, não bastasse, né, o acidente, né, que ele se envolveu na BR-381. Os populares acabaram saqueando, né, a carga que estava sendo transportada por essa carreta. Esse acidente aconteceu na altura do município de Inac e em uma área que pertence à empresa Senibra, aqui na região do Vale do Aço. Como você disse, o condutor, ele sofreu apenas ferimentos leves. Essa é uma prática considerada ilegal, com figura em crime de furto e sujeito a penalidades severas. A gente deixa esse alerta aqui para o telespectador da TV Leste, para quem assiste aqui o Balanço Geral. E essa é uma prática, Roberto, que não acontece, viu, somente aqui no Vale do Aço, como em outras regiões, e tem sido, e tem ocorrido, né, de forma rotineira. Então, vale ressaltar que é uma prática considerada ilegal e quem for pego, né, saqueando, né, essas carretas, caminhões, enfim, entre outros veículos que fazem transporte, a pessoa que for pego em flagrante, né, fazendo o saque, ele pode ser pego em flagrante e também pode ser preso por prática de furto. Esse tombamento, o tombamento dessa carreta provocou um grande congestionamento, tanto para quem ia para, em direção ao município de NAC, quanto para aqueles que estavam no sentido contrário. Mas, pouco tempo depois, né, o trânsito foi liberado, né, e a retenção já não estava, já não existia mais ali naquele local, na altura da BR-381, no município de NAC. Olha só que situação, viu? Eu volto com você. Ô, Marcos, vou te contar um caso rápido aqui no Balanço Geral, coisa rápida, viu, diretor, né? Eu estava viajando uma vez para Jequié, para Botirama, na Bahia, eu fui pescar. Fui pescar lá em Botirama, na Bahia, nós passamos lá perto de Jequié, tinha um caminhão baú, gente, tombado lá, ninguém pegou a carga. Sabe o que era, Marquinhos? Era caixão, menino. Ninguém parou, todo mundo passava arrepiando assim, e ó, é porque tem coisas e coisas, né, que é, você entendeu? Então, meu amigo, não vinha um, ficou tudo lá, encostado, porque é esquisito esses pilhares assim no canto. Nós passamos com a carga fechada assim, quase que estraga a nossa pescaria, rapaz. Ô, medo, não se estivendo. Marquinhos, obrigado pelas suas informações, por enquanto, aqui no Balanço Geral, tá bom? Depois você volta.